Olá, muito boa noite, ouvintes da Rádio e TV Claretiana. Domingo, noite de domingo, estou aqui na Praça da Matriz, em Batatais, porque daqui a pouco será entregue a primeira etapa das obras de revitalização da Praça Cônigo Joaquim Alves, a Praça do Santuário. Este espaço passou por um processo amplo de requalificação que visa resgatar sua beleza, reforçando sua importância histórica e cultural. Muita gente aqui prestigiando, está até difícil conseguir estacionamento aqui no entorno do Centro de Batatais, na Praça. E a cerimônia de inauguração contará, inclusive, com a presença de autoridades locais, membros da comunidade e também apresentações culturais. Vão acontecer daqui a pouquinho, com o Coral do Cazes, Centro de Atenção à Saúde do Idoso, a banda musical municipal Dr. Washington Luiz, também grupo de capoeira, a Cheia Liberdade. Nesta noite, além de pontos de alimentação também, tem muitas opções em artesanatos, suvenirs, que são objetos que resgatam as memórias que estão relacionadas ao destino turístico, que é a nossa cidade, a nossa praça, a nossa igreja. E o movimento aqui, gente, é muito grande. A praça é local de vida urbana, onde ocorrem processos complexos de construção de identidade urbana, promoção da memória do batataiense. Quem já passou por essa praça e hoje tem a oportunidade de vê-la bonita, requalificada, e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes. A movimentação, eu repito, é bastante grande aqui na praça, matriz em Batatais.